Meus amados e minhas amadas, eu quero agradecer de todo o coração a sua generosidade, a sua fraternidade em me acolher, sobretudo durante este mês, conversando sobre a parábola do bom samaritano. E soltando a minha imaginação, vamos tomar este pequeno versículo da palavra de Deus hoje, quando diz que o samaritano levou aquele homem na sua montaria para uma pensão lá na beira da estrada. Ele chega, paga antecipadamente e ainda diz para o dono da pensão. Cuide dele, porque se por acaso faltar recurso ou a despesa for maior, na minha volta eu pagarei. Isto significa o que, meus irmãos? Assumir a responsabilidade. Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai que está no céu. Eu sou responsável por você. Você é responsável por mim. Você se lembra daquela pequena frase do pequeno príncipe? Tu és eternamente responsável por quem cativas. Para nós cristãos isso é bem maior, é mais do que cativar. Nós somos irmãos pelo batismo. E se não somos irmãos pelo batismo, somos seres humanos. Por isso a dor de um deve ser a dor do outro. A compaixão ela deve estar no coração de cada ser humano. Por isso eu sou responsável por você. Você é responsável por mim. Quem ama, cuida. Ele viu, teve compaixão e cuidou dele. O cuidado, meus amados e minhas amadas, é expressão de amor e a expressão de responsabilidade. Que ama, cuida. Cuidar da vida. Cuidar do planeta. Cuidar da terra mãe. Cuidar desta casa comum de todos nós. Cuidar das nossas crianças. Cuidar dos adolescentes e dos jovens. Cuidar dos idosos. Cuidar da nossa saúde. Cuidar do próximo. Cuidar da nossa fé. Quando não há cuidado, não há amor e nem responsabilidade. Eu preciso ver. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso cuidar para ser verdadeiramente responsável e filho de Deus. Muito obrigado. E mais uma vez eu rogo ao Deus da vida que ele derrame sobre você, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, o dom da compaixão. Muito obrigado.